Pai nosso, que está no céu, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o teu reino, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, e perdoa, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, aos nossos, devedores, e não nos induzas, a tentação, mas livra-nos, do mal, do mal, porque teu, porque teu, é o reino, é o reino, o poder, o poder, e a glória, e a glória, para sempre, para sempre, amém.